O espaço dessa música, que todo mundo conhece, aí dá um dia pra nós. Conhece, né? Isso aí, bora lá. O espaço dessa música, que todo mundo conhece, aí dá um dia pra nós. O espaço dessa música, que todo mundo conhece, aí dá um dia pra nós. O espaço dessa música, que todo mundo conhece, aí dá um dia pra nós. O espaço dessa música, que todo mundo conhece, aí dá um dia pra nós. O espaço dessa música, que todo mundo conhece, aí dá um dia pra nós. O espaço dessa música, que todo mundo conhece, aí dá um dia pra nós. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. Ninguém pode tirar. Ninguém pode roubar. Ninguém pode tirar. O espaço dessa música, que todo mundo conhece, aí dá um dia pra nós. O espaço dessa música, que todo mundo conhece, aí dá um dia pra nós. O espaço dessa música, que todo mundo conhece, aí dá um dia pra nós. O espaço dessa música, que todo mundo conhece, aí dá um dia pra nós. O espaço dessa música, que todo mundo conhece, aí dá um dia pra nós. A alegria do Sao da alguma forma, que todo mundo conhece, aí dá um dia pra nós. A alegria do Sao da alguma forma, que todo mundo conhece, aí dá um dia pra nós.